E estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai falar da promoção Sazon, promoção caia na folia com Sazon, este mês Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido e ainda premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças, para concorrer é fácil, sabe aquela hora que você faz aquela comida deliciosa, prepara o prato todo, coloca a mesa para a família, pega a Sazon que você usou na sua comida, pode ser Sazon alho que você faz no arroz, faz aquela foto com todo mundo da família e manda para o WhatsApp e você pode ganhar um belíssimo jogo de jantar com 20 peças, essa mesma foto que você manda toda semana, você também pode ganhar uma super cesta com itens Ajinomoto, manda a foto, concorre ao prêmio do mês e ainda ganha toda semana uma cesta com os 11 sabores Sazon, itens Ajinomoto e ainda um azeite serrano, você já sabe hein Sazon, pode variar, pode repetir 12 horas e 19 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só quem está aqui comigo, Valdilene, Valdilene, tudo bom Valdilene? Tudo ótimo. Moro aonde Valdilene? Moro a Zinho. Quem está em casa agora te assistindo? A minha mãe. Tua mãe? Segura aqui o microfone. Pronto, tua mãe que está te assistindo? Sim. Qual foi o prato que vocês fizeram e usaram o Sazon? Uma caldeirada de tabaquinho. Ai, eu adoro caldeirada de tabaquinho, coloca a foto aí da Valdilene. Valdilene, ô Valdilene, minha filha, isso aí é Sazon alho, é esse que está na tua mão? Usou Sazon alho e Sazon peixe? Tu usou Sazon frango para fazer a caldeirada? Por quê? Eu adoro, ele fica uma delícia. Olha, vivendo e aprendendo que quem deu essa dica para a Valdilene fui eu, eu que liguei para ela lá na casa da Valdilene, experimenta fazer a caldeirada de tabaquinho com Sazon frango, que interessante isso, e fica uma delícia. Adoro, eu só faço com ele. Só faço com Sazon frango? Olha aí, pessoal, dica da Valdilene, que ganhou a cesta com o produto Sazon, faça sua caldeirada de tabaquinho com Sazon frango, porque é uma delícia. Valdilene, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Quem mais tem em casa na tua mãe? Qual a tua mãe? Minha mãe, minha filha, a Andrea e o meu esposo. Vamos mandar beijos para eles, né? Beijos para a mãe da Valdilene, para a filha dela, a Andrea. E como é o nome do teu esposo? Andrei. Andrei, eu só vou te dar um beijo assim. Só abraço, tá, Andrei? Beijo só para as meninas. Obrigada, viu, Valdilene? Obrigada, e vocês? Continua participando, porque a Valdilene também está concorrendo à promoção do mês, que é um jogo de jantar com 20 peças. Tá bom? Muito obrigada, viu? Vai ganhar. Quer ganhar? Quer? Vai ganhar, se Deus quiser. Obrigada, viu? Olha só, gente, são 12 horas e 21 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós trouxemos durante todo o programa a situação do transporte coletivo. Caos do transporte coletivo em Manaus. E o Sinetran manda recolher 100% da frota de ônibus após ataques criminosos. E a população fica sem ter como voltar para casa na noite da quinta-feira. Cinco ônibus foram queimados por hábitos criminosos. Vamos ver, acompanhar a reportagem. Tudo começou depois que dois ônibus da linha 500 foram incendiados por uma dupla de assaltantes na cidade nova, Zona Norte. Os bandidos invadiram o coletivo, recolheram os objetos dos passageiros e, antes de fugir, atearam fogo no veículo. Foram cinco ataques deste tipo em menos de 24 horas. Após os ataques criminosos nos ônibus do transporte público de Manaus, o Sinetran determinou que todos os veículos fossem recolhidos às 10 da noite desta quinta-feira. Uma coisa é o protesto natural, democrático, outra coisa é o crime que coloca em risco a vida das pessoas. Acreditamos que a operação deve continuar, deve ser normal, até porque é de dia e esses atos normalmente não ocorrem durante o dia. Nós estamos em uma situação de crise e não é correto criar uma outra crise, então nós temos que contornar essa crise. Depois da decisão, em menos de uma hora, 100% da frota já estava recolhida nas garagens das empresas. Estudantes e trabalhadores prejudicados protestaram nas principais avenidas da área central da cidade. Na Constitucional Nery, centenas de alunos de uma escola pública fecharam a via. Liago mora no Manoa, zona norte da capital, e não tinha como voltar para casa. Eu quero ir para minha casa, tá? Eu quero ir para minha casa. Amanhã eu trabalho, eu corto seis horas da manhã e vou para o trabalho. O ônibus não passa, a gente precisa voltar para casa. Se eles quiserem fazer de greve, amanhã, mas libera hoje para a gente voltar para casa. Na Djalma Batista, os manifestantes fecharam a avenida e atearam fogo em objetos. O trânsito ficou prejudicado. Eles protestavam contra a falta de transporte e também pelo reajuste na passagem de ônibus. Essa manifestação é uma manifestação espontânea da galera que não tem como voltar para casa e para protestar contra o aumento da tarefa do transporte coletivo. Então a gente não tem como voltar pelo fato do táxi ser muito caro. Na Getúlio Vargas, a cena se repetia. Não estava passando nenhum ônibus, poucos coletivos que são da passagem de 4h20, né? A maioria aqui é carteira de estudantes, não temos dinheiro para estar indo de mototáxi, de táxi para casa. A gente não está aqui manifestando nada, só estamos querendo o ônibus. Já que vão cobrar a partir de sábado 3h80, cadê os ônibus? Quem estava nas paradas de ônibus teve que optar pelo transporte alternativo, que foi liberado até o centro da capital pela prefeitura, ou pedir carona. Agora é esperar alguém vir socorrer a gente aqui no centro, que não tem como voltar. Os ônibus estão passando agora alternativo, tudo cheio, não estão parando. Ainda durante a confusão, o Wilson Soares foi preso quando tentava atear fogo neste ônibus da linha 450, que estava com 70 passageiros na redenção, zona centro-oeste da capital. O homem foi levado ao décimo DIP e deve responder por incêndio majorado. Ele pegou o isqueiro para tocar fogo, aí eu levantei, tirou o cinto de segurança, não sei não, vou morrer queimado, né? Aí quando eu levantei, um rapaz disse que a segurança estava atrás do ônibus, ele veio correndo atrás, pegou ele pela camisa, derrubou ele, mobilizou ele no chão, tomou a mão para trás, aí evitou essa tragédia, graças a Deus, né? Apesar da paralisação geral, o CineTran garantiu que a frota deve operar normalmente nesta sexta-feira. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente acabou de ver uma imagem do caboclo pulando ali no ônibus, chutando o ônibus. O senhor ali, que o rapaz ali, a pessoa ali que estava cometendo o crime, que o Bruno Fonseca trouxe aqui na tela, que ele falou, homicídio majorado é tentativa, que ele ia tocar fogo num ônibus de 70 pessoas dentro. Olha que absurdo é esse que a gente tem vivido no nosso estado. Não é assim que se vai baixar tarifa de ônibus. E quiçá não piore a situação. É importante que a gente traga isso aqui, essa responsabilidade que os usuários têm de se manterem pacíficos. Não adianta tocar fogo em ônibus, quebrar ônibus, apedrejar ônibus. Não adianta a gente fazer com que essa situação que a gente tem passado no início desse ano se transforme num caos. Não é essa a alternativa. Não é assim que pessoas de bem, cidadãos de bem, que somos nós, todos moradores do Amazonas, principalmente aqui da capital, não é assim que a gente tem que agir. A gente não pode sair tocando fogo em patrimônio dos outros. A gente não é bandido. O usuário do transporte público é cidadão que está querendo uma passagem de ônibus mais barata. E não um monte de gente que está aí resignado por causa da passagem de ônibus e fazendo e acontecendo no meio da rua e tocando fogo no carro dos outros. Não é por aí. Não é assim que se faz, é trazendo prejuízo para o empresário, que vai melhorar a situação do transporte coletivo na nossa cidade e melhorar a situação dos nossos ônibus. Ah, pelo amor de Deus. A gente passou uma semana tensa. Esse aqui que é o homem, ó. Volta aí. Esse aqui que é o homem, que estava ameaçado de tocar fogo naquele ônibus com 70 pessoas dentro. Não sei se ele é uma pessoa que já tem antecedente criminal. Não sei. Mas o limite, o ponto, para a gente que é cidadão, está aqui, ó. Para a gente que é cidadão, sair da nossa razão e virar criminoso é pequeno. É por isso que a gente não tem que fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Porque nós, cidadãos, não podemos virar bandidos. Você está reclamando tanto que o fulano mata cicrano, que o beltrano mata não sei o que, que o fulano queima, toca fogo e não sei o que. Aí vai tu lá bater também? Vai tu lá também agredir a pessoa que está cometendo uma ilegalidade, um crime? O criminoso é ele, não você. Né? Já não tem ônibus. O ônibus já está... Nosso transporte coletivo já está sendo prestado serviço de forma precária. Com ônibus quebrado. Teve ônibus com rato que apareceu essa semana aí. Aí o cabra vai lá e ainda toca fogo no que tem? Vai ser pior. Vai demorar mais para melhorar o nosso transporte coletivo. Nós não podemos agir desse jeito. A gente não tem que agir desse jeito. São 12 horas e 28 minutos. Nós acompanhamos durante toda a semana a problemática desse aumento da tarifa. E inclusive ameaça de greve hoje. Havia inclusive sido publicado no diário uma ameaça, um aviso de greve para hoje de manhã. Não aconteceu a greve. A gente vai trazer agora uma reportagem para você que tem do outro lado sobre como é que foi essa semana e essa expectativa toda durante essa... Para ônibus, não para ônibus. Vai parar, não vai parar. E toda essa negociação feita na reportagem da Marquinhos e Pereira na tela para você. No Terminal 2 da Cachoeirinha, movimento normal. Todas as linhas que passam por aqui voltaram a circular. No Terminal 1, um dos maiores da capital, o movimento também era tranquilo. Depois da confusão de ontem, os ônibus saíram das garagens por volta de 4 horas da manhã. Quem precisou do transporte hoje teve medo de não conseguir chegar ao trabalho ou à escola. Fiquei muito preocupada porque a gente tem compromisso e horário para chegar nos lugares. Aí eu fiquei muito preocupada porque eu vi a foto, né? Queimaram o ônibus. Mas, graças a Deus, amanheceu normal, né? Fiquei preocupado porque a gente ficou preocupado ontem, né? Para saber se hoje realmente ia ter ônibus ou não. Foi para a parada meio desconfiado. Foi para a parada meio desconfiado, mas graças a Deus que teve ônibus. O transporte público vive uma crise. Além do aumento da passagem de ônibus para R$ 3,80 a partir de amanhã, passageiros enfrentam problemas como demora nas paradas e ônibus lotados. É complicado, ainda mais para quem depende dos ônibus todos os dias para sair para o trabalho, né? E não bastasse tudo isso, 100% da frota está irregular. As empresas acumulam uma dívida de mais de R$ 6 milhões em impostos e multas. São mais de mil ônibus circulando sem o licenciamento anual, por exemplo. As empresas também não pagaram o seguro DPVAT. Isso significa que se algum passageiro sofrer um acidente no transporte coletivo, pode ficar prejudicado. E a família nem teria direito à indenização. O DETRAN diz que não fiscaliza, porque se isso acontecer, a população ficaria a pé. Olha só, minha gente. Nós vimos hoje, inclusive, que a situação do transporte coletivo na cidade foi notícia nacional. Foi notícia nacional. E o diretor do DETRAN, o Leonel Feitosa, entra dizendo que não pode parar os ônibus, que não pode tomar as providências que têm que ser tomadas, e que se toma com todos os cidadãos com relação a essa dívida toda. Entendemos que se ele começar a apreender ônibus, ele vai apreender todos os carros. Mas alguma coisa deve ser feita. Se eu não me engano, ele entrou com ações de cobrança contra as empresas. E é preciso que se faça alguma coisa. Porque, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Se é aplicada a multa para o CINETRAN, revoga a multa. Vamos fazer um acordo. É aplicada a multa para os rodoviários, revoga a multa. Vamos fazer alguma coisa. Tudo bem que rodoviários, a gente ainda entende aqui, pelo menos é o meu entendimento como cidadão, meu entendimento como jurista, meu entendimento aqui como comunicadora junto com vocês. Os rodoviários estão fazendo o que eles podem para receber salário. Decídio coletivo é salário. E salário é comida. É sobrevivência. Então, quando eles paralisam porque não estão recebendo os decídios, eles o estão fazendo porque não estão recebendo o que é pertinente à comida. Então, eles estão na razão deles. Agora, se os empresários estão funcionando, nunca tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para pagar o salário, não tem dinheiro para pagar o imposto referente ao serviço que eles estão ganhando, lucrando, porque é lucrativo. Se não fosse lucrativo, já tinha fechado a porta, como a gente trouxe aqui no início do nosso programa da comunidade, uma série de microempresas que fecharam as portas, pelo menos 5 mil, porque não estava lucrando com o negócio. Se tem empresário ainda investindo no transporte coletivo, é porque eles têm lucro. Não é não? Quem é que vai manter uma empresa pagando para trabalhar? Ninguém. Eles têm lucro. Se tem lucro, por que não diminui o lucro deles e eles não são tratados como todo mundo? Ah, vamos lá. Olha, gente, hoje, a gente anunciou durante toda a semana que ia ter uma reunião hoje na Câmara Municipal, justamente sobre essa questão do transporte coletivo. E a Marquilze Pereira está na linha e vai conversar com a gente hoje sobre o que foi que aconteceu. Marquilze, me ouve. Oi, Marquilze. Oi, boa tarde. Eu estou ouvindo, Marca, então. A gente está aqui na Câmara acompanhando a participação desde cedo, bem cedo mesmo, viu? E já começou com muita confusão. Confusão no plenário porque um grupo de manifestantes chegou a invadir a Câmara e aí a Guarda Municipal resolveu reagir e reagiu com os 3 de 70. Alguns vereadores acabaram a cedida, um deles foi o vereador Marcelo Serapim. E a confusão continuou fora do plenário. Aí cada dia de dar certo ao plenário, manifestantes se desentenderam e a todo momento trocavam ameaças, incenças, chegaram a ter um contato corporal, um empurrando o outro. Foi aquela confusão toda, a Polícia Militar puxa nada. E aí a confusão só terminou depois que alguns vereadores foram lá fora e intermediaram as negociações porque esse grupo de manifestantes queria ter acesso ao plenário e estava sendo impedido. E aí alguns vereadores foram lá fora, conversaram, negociaram e os manifestantes tiveram acesso à galeria. Toda audiência pública precisa ter a participação da população, né? E era isso que eles estavam querendo. A audiência que começou com atraso ainda continua aqui na Câmara. Essa audiência foi justamente para que a SMTU e também o Sinetran apresentassem as planilhas, né? Os custos que compõem aí o preço da tarifa. Agora, sabe qual é o problema, Márcia? É que as planilhas não bateram. A da SMTU é uma e a do Sinetran é outra. A SMTU disse que a passada de ano teria que ficar em R$ 3,82. Já o Sinetran disse que teria que ficar em R$ 4,00. O fato é que essa audiência pública já deveria ter sido realizada pelo menos 30 dias atrás aí. Porque, segundo a Lei de Mobilidade Urbana, toda tarifa antes de ser reajustada precisa ser discutida com a população. E isso não aconteceu. E esse é um argumento que vereadores e também a força-tarefa que depende dos direitos do consumidor usam para derrubar esse realismo na justiça. Mas talvez não detenha por viu, Márcia? Talvez a população tenha que pagar R$ 3,80 amanhã, sim. Porque ele só tem hoje para conseguir derrubar. E já se ventila também a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI aqui na casa, para investigar justamente essa planilha que trata dos custos, do que compõe o preço da tarifa de ônibus. É isso, Márcia. No Jornal em Tempo, a cobertura é completa, viu? Obrigada, Marquinhos e Pereira. Muito obrigada pela participação. Outras informações você vai acompanhar às 6h15 no Jornal em Tempo com relação a essa confusão lá na Câmara Municipal. Não dava para colocar as pessoas com esse ânimo dentro da Câmara. Por isso que elas não entraram. Agora é muito triste a gente ver cidadãos de bens, de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que precisam do transporte coletivo, do transporte público, pessoas que estão aí com esse estado de ânimo belicoso, né? De briga, de confusão, para poder discutir um direito do cidadão e chegar a um consenso. Não é assim que se resolve as coisas. Não é brigando desse jeito que se resolve as coisas. Chega o outro lá e dá murro até no outro, né? São 12h35min, antes da Marquinhos entrar eu estava conversando com você sobre justamente essas concessões dadas às empresas. As empresas têm uma série de concessões, né? Tinha isenção do IPVA, mas não tinha do licenciamento do DPVAT e mesmo com a isenção do IPVA, ninguém pagou licenciamento e DPVAT e são milhares de reais que eles estão devendo ao DETRAN. E aí a gente questiona aqui, por que tanta concessão para essas empresas? Por que tanta história? Por que deixar para lá tantos direitos que os outros são cobrados com tanto rigor? Porque se eu não pagar meu licenciamento e for parado no Maurício, meu carro vai apreendido. Mas com as empresas existe uma série de concessões. A nossa equipe de reportagem foi até o DETRAN, foi conversar com o diretor do DETRAN, o Leonel Feitosa, e vamos ver o que foi que ele falou com relação a mais essa concessão, a liberar, a não exigir, não apreender os carros das empresas de ônibus, mesmo com os licenciamentos e DPVAT atrasados. Vamos ouvir. Por que não tem aí as fiscalizações dos ônibus que passam pelas barrigas? Não, nós temos fiscalização sim. Agora, o que acontece é que nós do governo temos bom senso. Então, nós usamos o bom senso. Se nós fôssemos apreender esses ônibus todos que estão circulando de maneira regular, devido a atraso de multas, licenciamento, DPVAT, nós iríamos prejudicar 800 mil usuários que usam esse transporte todos os dias. Nós entramos com as ações de cobrança do Poder Judiciário para que essas empresas possam pagar seus débitos. Hoje, esse débito, ele gira em torno de mais de 12 milhões de reais, que eles devem de licenciamento, IPVA e multas. A idade mínima da frota hoje é em torno de 10 anos, que já é uma frota bastante desgastada. Então, existe também 185 ônibus que estão com bloqueio de circulação, ou seja, eles não poderiam nem estar circulando na cidade por determinação do Tribunal Regional do Trabalho, por dívidas de ações trabalhistas. Então, nós estamos tentando, com o sindicato, os empresários, resolver essa situação, porque vai ter uma hora que nós não podemos mais descumprir o que a Justiça está mandando fazer, ou seja, que é apreender esses veículos que estão com bloqueio de circulação. Então, nós temos bom senso, mas nós esperamos que eles também tenham bom senso e que venham ao Detran para regularizar os seus débitos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu acho que os empresários estão fazendo uso da boa fé do governo, da boa fé do usuário, da boa fé do poder público e estão sempre seguros nessa situação de que eles não podem fazer nada com a gente, não vão apreender carro, a gente não precisa pagar as multas, a gente pode ter esse tratamento diferenciado e muito mais benéfico do que os outros empresários, porque a gente está fazendo transporte público. E essa falta de rigor com relação à lei e a ser aplicada sobre os empresários faz com que eles sempre fiquem numa situação muito mais favorável do que os outros empresários. Eu quero só saber se o Detran, e me desculpe o diretor do Detran, Leona Feitosa, se ele, a gente pega uma empresa que depende do carro para poder entregar o material, se essa empresa não pagar o licenciamento DPVAT, vai preso ou não vai preso o carro? Vai atrapalhar ou não vai atrapalhar o serviço do empresário que está com o licenciamento DPVAT em atraso? Vai. Então, só tem concessão quando o bem, quando se trata de carros do Sinetran, só tem concessão quando se trata dos carros do transporte público, eles ficam impondo uma série de exigências, 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 e por causa disso eles não pagaram. Ficaram com a isenção do IPVA há um bom tempo aí, ninguém pagou licenciamento, ninguém pagou DPVAT, ninguém pagou nada. Eu entendo o posicionamento do diretor, Leona Feitosa, quando ele faz a referência, dizia, não vou apreender carros, não vou apreender os ônibus, porque a população vai ficar sem transporte público, mas não faz nada para cobrar esse valor todo desses empresários? Será que não está na hora de desconsiderar a personalidade jurídica desses empresários e pegar os bens pessoais dos donos dessas empresas? Porque, vamos lá, vamos lá fazer o levantamento dos bens deles. Quer dizer, para poder garantir o transporte, pagar as contas das empresas, ninguém tem dinheiro. Mas será que eles não estão andando com carro importado? Não estão andando com carro do ano? Será que não tem uma casa extra? Não? Está na hora de fazer a desconsideração da personalidade jurídica desses empresários e pegar o bem pessoal deles para eles pagarem essas contas. A gente está falando de dinheiro público, a gente está falando de abrir mão de uma obrigação que, para mim, por exemplo, é exigida. Se eu for multada e não pagar a minha multa, eu não consigo o meu licenciamento. Se eu não fizer o meu licenciamento e não pagar o meu DPVAT, eu sou parada numa blitz, o meu carro vai embora. Eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que usar meu carro para vir para o trabalho, eu também tenho que usar meu carro para estudar. E aí, quer dizer, comigo, alguns, os rigores e outros, os favores? Está errado isso, está errado. Eles precisam assumir a responsabilidade do negócio deles. Se são empresários, tem que pagar o trabalhador, tem que pagar o rodoviário, se é empresário, tem que pagar o salário de sídio, tem que pagar as despesas e as multas e todos os impostos inerentes ao seu negócio. Porque quem está andando com um carro que faz entrega de comida e tem uma cozinha industrial, se não pagar o IPVA, se não pagar o licenciamento e o DPVAT do carro, você não entrega a comida. E esse empresário vai ser beneficiado como os empresários de transporte público estão sendo beneficiados? Essa foi uma semana difícil, foi uma semana extremamente complicada para quem é cidadão. Eu vi até Ivan Nascimento, que chega em casa com a Patrícia, que chega aqui no trabalho com a Patrícia, que tem o carro dele, entrar nessa redação chateado. Agora, poxa, ele não falou poxa, ele falou a palavra, porque é o natural aqui da gente, né? Aumentaram de novo a passagem? Isso é uma sacanagem com quem está usando o transporte público? Aí aumenta a passagem, aumenta o lucro, aumenta o valor, e aí não paga licenciamento. A gente não precisa pagar licenciamento, não, porque o diretor lá do Detran não vai cobrar da gente o licenciamento, ninguém vai cobrar o DPVAT. Ah, faça-me um favor, está errado isso. Gente, só para terminar aqui, deixa eu só dizer a nota aqui rapidinho, diretor, desculpa. São 12 horas e 42 minutos, a gente tem que pagar um break ainda, não é isso? Tem que entrar aqui no intervalo. O Ministério Público de Contas pediu que o Tribunal de Contas suspenda o reajuste da tarifa. Só para dar uma ideia para você, amanhã já é para começar a valer a tarifa 3,80, mas o Ministério Público de Contas e os órgãos públicos estão lutando veementemente para não ter esse aumento. Então a gente vai continuar acompanhando, e outras informações a gente dá para você logo mais, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. O Jornal em Tempo